A pandemia afetou os planos de todos nós nas mais diversas áreas e a economia foi um dos setores mais atingidos pelas limitações que a Covid impôs. Em meio às dificuldades, os micro e pequenos empreendedores tiveram que adaptar a forma de lidar com os negócios. A partir de hoje, o Jornal da TVC dá início a uma série de reportagens percorrendo o sertão, praia e mar para mostrar como pequenos negócios estão dando grandes exemplos nessa retomada do crescimento. Hoje, nós vamos até o sertão de Canindé com Everton Lucas e Exílio do Correia. A história de uma cidade baseada na fé. Canindé, localizada no sertão central cearense, tem no turismo religioso a principal fonte econômica. À sombra da estátua de São Francisco, o município se movimenta. Muitas pessoas desta cidade conseguiram crescer na vida através do seu trabalho, mas um trabalho voltado para essa questão religiosa. Tanto os comerciantes, como tantas outras pessoas que têm o seu trabalho, mas isso devido à presença de tantos romeiros e romeiras de diversas partes do Brasil nesta cidade. Nos arredores do santuário, a principal atividade econômica é o comércio de artigos religiosos, mas as lembranças do ano passado não são as melhores para a Terilane. Os romeiros não tiveram acesso à Praça dos Romeiros, que é uma tradição, as novenas, sei lá, aqui, só o que aconteceu foram as missas e eram restritas. Ah, Maria, chega a dar vontade de chorar. Os ônibus chegam a vir uns secos. Um tempo que todos aqui esperam ser passado. Foi aqui, aos pés da estátua de São Francisco, que Canindé cresceu e se desenvolveu. Antes da pandemia, a cidade costumava receber quase 2 milhões de romeiros por ano, movimentando, além das atividades religiosas, a economia da cidade. Afinal, este é o segundo maior centro franciscano do mundo, ficando atrás somente de Assis, na Itália, terra de São Francisco. E aqui, ele recebe um nome diferente. É São Francisco das Chagas de Canindé. A vocação religiosa desta cidade supera inúmeros problemas, como as frequentes crises hídricas, a pobreza. E cada dia vem mostrando o seu crescimento sempre constante no empreendedorismo. Prova desse potencial são iniciativas como a da cooperativa sertaneja cearense. Essa moça de apenas 19 anos é a diretora do grupo que reúne mais de 200 agricultores e agricultoras familiares. Uma atividade tradicional do campo que agora ganha espaço dentro das cidades. A gente tem toda uma equipe de contadores, de pessoas que reúnem a parte burocrática para que eles possam vender e se regularizar no mercado com certificado orgânico, para que eles possam vender não somente nas feiras, mas também para mercantis, redes de atacado, para colégios, hospitais, entendeu? Que é o caso que a gente faz com os colégios através do programa PNAE, que é vender a nossa produção enquanto agricultores para os colégios e dar alimentação saudável e de qualidade para os alunos. Com o avanço da vacinação e a retomada gradual dos trabalhos, os lojistas estão se adaptando às mudanças. A primeira providência foi ampliar as formas de pagamento para o turista que está evitando o contato com o dinheiro. E a expansão das vendas nesse momento conta com uma aliada. A tecnologia chegou assim de maneira extraordinária nessas vendas por live. Então hoje existe a comodidade muito grande do cliente, que ele está em casa, ele está comprando, andando na tua loja sem botar os pés lá. Com o apoio do Sebrae, os micro e pequenos empresários podem planejar alternativas de negócios. Existem algumas possibilidades de fazerem, além do evento religioso, ele fazer também alguma coisa voltada para o lado da gastronomia. Então, essa parte da gastronomia que ele se prepara para receber o turista no período do turismo religioso, que ele também se prepare e promovam outros eventos que fazem parte também do mesmo tipo de negócio e promover essa volta desse turista em outros momentos. Canindé é encantadora não somente pela força religiosa que emana das capelas com seus ritos. Essa também é uma terra de resiliência, da vontade de fazer dar certo, dos sonhos grandes e do pensamento coletivo. Eu não tenho que sair da minha comunidade para ir para São Paulo, para Fortaleza, para as grandes metrópoles para me ter retorno financeiro. Então, eu posso construir minha casa, eu posso estudar, eu posso trabalhar. Nós podemos expandir dentro do município, fazer vendas intermunicipais, trocar conhecimentos, trocar produtos e dentro disso a gente consegue gerar renda e emprego para as pessoas. Amanhã, a gente vai até o município de São Gonçalo do Amarante, no litoral oeste cearense, para mostrar como uma parceria entre pequenos empreendedores, Companhia Siderúrgica do Pecém e o Sebrae está fortalecendo a economia local.